E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar em mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês ensinando a tá jogando com o novo Midoriya que chegou aqui no My Hero Eu tô com um personagem já tem dois dias, eu peguei no dia que ele chegou Tem vídeo de Summon aqui no canal, pra quem não viu aí, eu aconselho que veja porque o vídeo ficou brabo Vai lá, deixa um like lá, já tá ajudando né galera E hoje eu vou tá mostrando pra vocês o que eu aprendi aí com o personagem jogando com ele Vou tá mostrando aqui o meu pra vocês, mas antes já vou tá fazendo aqui uma Summon pra tá pedindo like aqui de vocês no começo do vídeo E vocês já sabem, qualquer dúvida aí, comenta que eu vou tá procurando o máximo de inscritos possíveis Esse cara sai meio estranho, isso que dá fazer o cara rápido, ele sai meio estranho Ô louco, pegou uma peça de um S, foi aroso ou foi? Eu queria coisa do Todoroku e o Doralaka aqui, mas tá ok Vou tá mostrando aqui o meu Midoriya pra vocês Meu Midoriya aqui ó, ele tá com 44 mil de poder, ele tá level 80 E ontem eu tinha falado que eu ia fazer vídeo só quando eu deixasse ele 90 Mas eu vi que ia demorar muito pra tá deixando ele 90, então eu falei não, vou tá gravando logo Ele tá level 80 aqui, tô gravando esse vídeo na sexta de manhã, sexta-feira Melhor dia da semana aí, sexta pra tá dando aquele descanso depois Então esse vídeo vai tá saindo cedo E a respeito da classe do meu, o rank aqui dele Ele tá S, se eu pegar mais uma cópia dele, eu deixo ele 2S Mas eu acho que isso aí vai ser bem raro o que tá acontecendo Só se eu pegar numa diária Se eu pegar, eu deixo ele 2S e faço vídeo aqui pra vocês dele 2S As skills do meu, elas estão no máximo até o momento Até o momento elas estão no máximo de onde elas podem chegar Porque pra tá no máximo mesmo, tem que tá deixando ele level 90 Mas até o momento tá no máximo aqui do level 80 As cartas aqui são essas que eu kipei Mas a melhor carta mesmo é essa daqui que eu peguei dele Eu acabei pegando com os tickets que a gente pega Depois que faz umas sumas no banho do personagem Eu peguei alguns tickets, fui lá, fiz uma suma, brilhou E veio uma das cartas dele, que é inclusive a carta que vende lá na loja Então, assim que eu tiver dando pra me comprar, eu vou tá comprando pra tá melhorando essa carta E de chip, bom, por mais que estejam todas essas estrelas Galera, esses meus chips aqui, eu vi, eles tão uma bomba Eles não tão prestando, então, na minha opinião Ainda não vou upar eles, eu vou tá esperando pra tá comprando mais alguns Pra ver se eu dou sorte de pegar algum bom Porque eles não tão bons não E de talento, eu aconselho vocês a talpando ou esse daqui Ou esse daqui Eu escolhi primeiro talpando esse daqui Lá na hora eu traduzi os três talentos dele E da minha opinião, eu preferi talpando esse daqui Mas eu já vi gente falando, eu vi bastante gente falando Que é melhor vocês uparem esse daqui E depois esse daqui E por último, esse aqui Esse aqui fica por último Mas quando eu traduzi, eu preferi talpando primeiro esse daqui E logo depois que eu vou talpando esse daqui Esse aqui vai ser o segundo que eu vou talpando Mas se vocês quiserem, vocês mesmo traduzem E escolham vocês mesmo Eu, na minha preferência, foi esse daqui E de assistência, bom, o próprio João colocou alguma assistência Às vezes essas assistências mais me atrapalham do que me ajudam A primeira aqui, o Q dele, tá o Todoroki E no W tá do Bakugou Mas bora tá parando de falar Bora tá fazendo a prática aqui Mostrando o personagem pra vocês Eu já vou antecipando aqui, galera Que na minha opinião O personagem ficou brabo sim Ele tem diferença de combo De perto, de longe As habilidades dele são bem rápidas Ele é um personagem rápido Eu gostei dele No PVP eu dei uma testada E achei ele bom Já vou começar aqui logo Mostrando o ataque pesado dele Que é a mesma coisa do outro Midori Também aqui eu vou estar mostrando aqui Quando ele começa a correr, ó A animação é a mesma coisa também Tem bastante coisa reutilizada nele Mas ele é um personagem bom E eu vou estar ativando aqui Pro vilão estar atacando Pra me estar mostrando a esquiva pra vocês aqui, ó Pera aí Kid, pressa aí Vambora, meu amigo Ajuda Pera aí Ô caramba, eu tô se tratando tudo Pera aí Agora vai Foi, galera Como vocês estão vendo aí, ó Ativou a esquiva É a mesma esquiva do outro Midori Que ele dá alguns golpes Até que... Isso aqui eu não ligou muito pra isso Mas vou estar mostrando aqui pra vocês Os combos dele Eu já vou... Já já vou comentar a respeito dessa barra dele Que vocês viram que ela tava descendo Já já vou comentar Vou estar mostrando o combo dele de perto E de longe Porque tem diferença De perto Ele começa dando esse chute Ele dá alguns disparos Dá um short yoke Volta pro chão com chute Vai pro lado pro outro E no final Dá um disparo E de longe De longe Ele usa uma outra individualidade dele Isso aqui ficou muito estiloso, galera Isso aqui ficou massa E lá no PVP Isso aqui é muito chato, galera Isso aqui é chato E pega de uma distância muito boa, hein Deixa eu dar uma distância aqui, ó Vai pegar, ó Pegou, galera Não pega lá do outro lado do mapa também, ó Pera aí, ó Ó, daqui não vai pegar, ó Pegou, galera Pegou Eu precisava que nem pegava Pera aí, pera aí Daqui, ó Vai pegar, ó Ele tá se aproximando, né Pegou Pegou Não é possível que pegue do... Aqui não vai pegar Não, não pegou Aqui não pegou Aqui não pegou Não pegou Mas como vocês viram E pega de uma distância muito alta, ó Vai, ó Pegou Ele faz basicamente o mesmo combo Então manda o começo mesmo Mas já vou tá explicando aqui a barra pra vocês Essa barra, como vocês podem ver É a mesma coisa do outro Midora Só que ela tem três raios aqui E esses três raios, galera Quanto maior Chega no segundo estágio Chega no terceiro estágio aqui Que é esse último raio Basicamente o que aumenta, tá? Aumenta o dano Isso é meio óbvio E também aumenta um pouco Da movimentação e speed dele E como é que faz pra tá carregando a segunda barra? Aqui eu já... Agora, ó Pra tá aumentando essa segunda barra aqui, galera Eu já vou tá explicando o Q dele Que foi a melhor forma pra eu tá achando Pra tá ativando ela Mas também tem outras formas sim O Q dele Ele muda se vocês estiverem no ar E no chão Mas nas duas vezes Ele teletransporta No chão, ó Ele vai começar a ir pro lado e pro outro E toma um socão na cara Guido, peraí Deixa eu adiantar aqui A assistência dos personagens E... Vocês viram que carregou um número ali Esse número Ele vai até dois E quando chega no três Ele... O número some E ativa a segunda barra Mas agora Eu vou tá mostrando pra vocês No ar No ar pra tá usando Eu costumo usar Depois de usar o W Mas também no final do combo normal Vocês viram aí que ele vai Tá um chute em cima E ficou um dois Agora Quando eu usar de novo Vai carregar já A... A... A minha segunda barra Do One for All Tá usando e... Toma Ó, peraí Aí foi Vocês viram que chega Aparece na tela Aumentando algumas coisas E... Aí fica um tempo, ó Ele fica bufado E também tem como chegar No... No... No terceira Na terceira barra Que pelo que eu vi Só ativando o especial dele Então deixa pra ativar o especial dele aqui Quando vocês já estiverem com o Ultimate Quando vocês estiverem frenético Mesmo na hora da luta Usando as habilidades dele Com o Banda aí Fazendo... Fazendo o que tem que fazer Dando porrada em... Dando porrada em vilão Tá ligado? Dando porrada em vilão Usando o W Mas tá ok Já expliquei aqui isso aqui pra vocês Ok, peraí, ó Tá desativando aqui Tá ok Vou tá mostrando agora o W O W dele já tinha sido mostrado Naquela gameplay lá Que eu até fiz uma análise De 19 segundos Que ele vai pra trás E dá um disparo Com a perna dele Tá aí, ó P.I. Mas é o seguinte Se vocês usarem Se vocês usarem Tiverem com a segunda barra dele Esse W Ele vai resetar a barra Então normalmente Quando tiver a segunda barra Eu não costumo usar ela não Eu não costumo usar essa habilidade E tem um E dele Que no meu caso aqui Vocês vão ver Que eu vou tá clicando E ele vai tá carregando Ele dá uma carregada Como vocês viram, ó Peraí, vou tá usando de novo Pra tá usando de novo Tem que tá ativando A segunda barra aqui Do One for All Peraí, ó Vê se eu consigo tá usando aqui, ó Tá usando as habilidades aqui Do meu Midora Tá fazendo os combos dele Rapidão Personagem Esse personagem aqui, galera Ele ficou muito bonito Ficou muito bonito O próprio estilo dele A roupa preta As habilidades dele Os efeitos Ficou muito bonito Eu vou tá ativando aqui de novo Porque quando vocês usam o E dele Depois ele fica esse tempo aí E agora Eu vou tá usando o Q Pra tá ativando a minha segunda barra Do One for All Usei Vocês vão ver aí, ó O E apareceu Pra tá usando de novo E quando chegar bem no final Eu vou tá usando o E Quando chegar aqui no final da barra Eu vou tá usando o E, ó Vocês vão ver, ó Usei o E Não precisa acertar Eu usei E ela voltou Eu costumo fazer isso aqui Quando ela estiver bem no final No meio da gameplay Pra tá ficando por mais tempo Mas no meio da gameplay mesmo O pano de alguns talentos dele Vocês vão ver Que só de utilizar o Q Essa barra já vai voltar Mas se vocês estiverem com essa barra E utilizarem o W Que eu vou tá mostrando agora Pra vocês, ó Espera aí, ó Agora foi a segunda Foi o segundo número Vou tá usando de novo Se vocês usarem o W Ela vai resetar, cara Ó Tá pela metade Usei o W Ganhei alguns monos de ataque E ela voltou Ela voltou pra primeira E assim, galera Acho que esses aqui São basicamente as habilidades dele Mas na hora da gameplay Vocês podem acabar se confundindo Mas eu Sendo bem sincero com vocês Eu tô pegando o jeito dele Conforme eu tô jogando com ele Eu tô pegando o jeito Tô pegando prática Tô vendo que ele é um personagem bom Ele é um personagem interessante E Se você assistiu até aqui E tá se perguntando Se vale Ou não vale a pena Tá sumonando Tá sumonando nele Eu aconselho que sumonem Vai lá Tenta pegar um personagem Porque eu acho que você Não tem nada a perder Ah E sem falar Tem diária Baita gente que vai pegar na diária Tem ticket Se vocês não pegarem Já vai aumentando o pitch Pra tá pegando Ou o Todoroki Ou o Bakugou Eu não sei qual vai ser o próximo Eu vi alguém Eu vi gente comentando Que ia ser o Todoroki Se for Eu vou tá tentando pegar Eu vou tá tentando pegar Qualquer um que seja Bakugou ou Todoroki Eu vou tá tentando pegar Vou tá tentando pegar os três aí Porque na minha opinião Esses personagens vão tá em cima Mas agora Vou tá aumentando aqui Já pra tá finalizando o vídeo O R dele O R dele, galera A Uchi aí Eu gostei Eu achei que ele não ficou Uma coisa tão longa É Olhando aqui Tudo bem sério com vocês Vocês sabem que eu não gosto De Uchi longa Mas essa Uchi dele aqui Eu achei que ela não ficou tão longa Eu achei que a animação dela Ficou braba Ele vai um pro lado Pro outro Começa a ser o cara de soco E no final Dá um chute E tudo isso Quando ele tá virado E super saiadinho aí Que é lá no final Do segundo filme Mas essa Uchi aqui, galera Eu gostei Eu achei que ela ficou braba mesmo Já tinha sido mostrada aí Já tinha sido mostrada Ela toda Eu até esperava Que teria mais animação Mas galera Eu gostei A Uchi ficou pra mim Ficou braba Pra mim, no geral O personagem ficou brabo E eu vou tá sim Upando ele Tá deixando o level 120 Tá melhorando os chips dele Só que atualmente Agora Eu tô upando outro personagem Mas eu vou tá upando ele Eu aconselho sim Que vocês tentem pegar ele Porque na minha opinião Ele ficou brabo Ele ficou insano Vale a pena muito sim Ter o personagem na conta Então o meu tá com 44 mil de poder Ainda tá com poder baixo Mas é porque como eu falei Eu fiquei um tempão Sem jogar o jogo Tava até tendo pouco vídeo No canal Agora basicamente Semana aí Teve vídeo todo dia Eu não sei se vai ter amanhã Se vai ter sábado e domingo Porque eu não posto muito vídeo Esses dias Mas se tiver Eu acho que vai ser já de Mega Manx Dive Tá um tempo sem aparecer no canal Pra quem não sabe Eu tô gravando vídeo aí De Mega Manx Dive Pra quando tá chegando O nosso servidor aqui O Laptam Hoje a gente já tá pronto E tá gravando vídeo do jogo aí Pra gente já tá insano Porque como vocês sabem Eu gosto de Mega Manx Mas é isso aí galera Qualquer dúvida Vocês comentem aí Que eu vou tá procurando Responder o máximo de pessoas possíveis E quem quiser entrar em grupo aí galera Já sabe Na descrição do vídeo Na descrição dos vídeos de My Hero Eu sempre deixo os links aí Dos grupos Tanto no Whatsapp Facebook E Discord Quem for entrar Respeitem as regras Mas galera É isso aí Agradeço a todo mundo Que assistiu até aqui Já sabe Deixa o like Se inscreve Pra tá ajudando a bater a meta De mil inscritos aí galera Que vocês são muito bravos Tamo quase com 950 E aí depois de 950 Vai ser bater mil E ficar com o canal firme E ficar monetizado Tá ganhando dinheiro E pode tá melhorando o conteúdo Aqui do canal Mas é isso aí A gente vai tá se vendo No próximo vídeo Falou galera